Muitas, atualizados, sim, que é o craquete. Você, investidor, sabia que tem ações que você não vai precisar pagar e arremessa se você tiver lucro ou arremessa? Ah, agora você gostou. Eu estou aqui para dar a notícia, não importa se ela é boa ou se é ruim, eu tenho que dar as notícias reais, porque aqui é um carnal jornalístico de tributação isento. Eu tenho envergadura moral, como diz o Ação Correia, para poder passar a tributação para vocês da forma mais simples e essa é uma parte muito legal, porque de fato existem sete ações que eu chamo de sete anões que você não precisa pagar e arrem delas, se você vender com lucro, até 31 de 12 de 2023, mas fica nesse vídeo, porque tem uns paranauêzinhos aí que você tem que entender, porque uma delas meio que é um anão que tomou um elixir aí e cresceu, então a partir de uma data ele já não é mais anão. E outra dúvida que a galera tem, e o prejuízo dessas ações isentas, se eu vender com prejuízo, eu posso compensar? O lucro eu não preciso pagar, mas o prejuízo eu posso compensar? Vou clicar tudo nesse vídeo. Fica nele, esse vídeo é em homenagem a uma postagem minha mesma, homenagem a mim mesma. homenagem a uma postagem que eu fiz no Instagram, que foi uma postagem que o pessoal teve bastante dúvida, mas também esclareceu um monte de gente e olha ele aqui na tela, sabe? Eu estou com uma cara de tristeza, porque é do anão que cresceu, que ele casou com a receita depois de um tempo. Ah, fica no vídeo que eu vou te explicar. Para aquelas pessoas que gostam do número da lei, do qual foi o artigo, qual que é o parágrafo, eu sinto te dizer que eu não vou pedir o pessoal da edição para colocar, porque o meu intuito é exatamente simplificar. Tá, eu pego a análise da legislação, eu tenho uns 12 anos de experiência com a fiscalização, né? Foi até difícil lembrar a palavra, com a fiscalização, arregaçada, fiscalização da receita federal, e aí eu trago o entendimento para vocês. Então, se você gosta de ler em Google aí, ação das ações isentas e você vai achar. Se você quiser, eu até te falo o número dela, não está aqui anotado, então também não vou procurar. Tá, na descrição coloca o número aqui, edição, porque senão vai ter um monte de comentário pedido. Mas vamos lá. Existem 7 empresas listadas na bolsa que se beneficiaram de uma lei que está em vigor, que como elas eram empresas que se encaixavam patrimônio, menos de, sei lá, acho que é 700 milhões, 700 mil, não sei, enfim. Essas empresas se encaixaram nessa lei. Ou seja, sabe aqueles brinquedos quando você vai num parque, num shopping, e aí pede a criança para medir? Porque se a criança tiver uma altura acima ou abaixo, ela se encaixa e pode entrar? Então, essa lei é praticamente isso. Quem tem filho está entendendo do que eu estou falando, quem não tenta falar, você é meia louca. Mas tudo bem. O que importa é, essas 7 empresas, esses 7 anões se encaixaram nessa lei, e aí essa lei fala que se você vender essas ações, não importa qual foi o lucro que você teve, você não terá. E R, se você vender até 31 de 12 de 2023, ou seja, a gente vai ter aí quase 3 anos completos aí para você fazer a venda dessas ações. Vamos aos paranauêzinhos que são os detalhamentos, os detalhes, né? Tudo tem um detalhe, né? Tudo tem um si, mas, mas, porém, com tudo, tudo é bem entretenido. Então tá, a regra geral é, são 7 empresas, está aqui na tela todas elas. 7, deu tempo de editar, editor? Tem 7 aqui na tela? 7 anões? Beleza, 7 anões aqui na tela para vocês. E aí, a Sinca, pula esses 7 anões aqui na tela, edição. Desculpa, pula só o anão da Sinca. Qual que é o anão que a gente tinha definido que era o Sinca? Acho que era feliz. Era feliz? Ah, não sei. Ou um mestre. Mas, de fato, alguma não cresceu ou não? Nunca, né? Acabou, a história acabou. É, quantos fases? É, não cresce nunca. Precisa tomar um elixir. Pois é. Assim que eu tomou um elixir, e ela teve um puta crescimento, e aí ela fez um IPO no dia 6 do 9. Ou seja, naquele dia que ela tomou o elixir do IPO e do crescimento, ela foi reavaliada e ela saiu dessas condições. E aí fica a dúvida. E agora, tudo que eu tinha comprado de Sinca perdeu a isenção, né? Porque ela saiu das condições pra ela ser um 7 anões, ela saiu da estatura que podia entrar no brinquedo de não pagar IR. E aí eu vou te dizer uma coisa. É até legal isso, porque a lei poderia falar que, tá, então tudo de Sinca perdeu a isenção. Mas, no entendimento lá do RI da Sinca, que eu conversei com eles, né, e as análises que a gente fez, entendemos, a lei não é clara, mas entendemos, que caso você tenha adquirido a Sinca até dia 5 do 9 de 2019, tá, se a data do pregão da compra da Sinca foi anterior ou igual a 5 do 9 de 2019, você não vai pagar IR se você vender até 31 do 12 de 2023. Mas, como no dia 6 do 9 a Sinca, que era um dos 7 anões, tomou um elixir e uuuh, cresceu, caso você compre de 6 do 9, inclusive 6 do 9, pra frente, aí ela entra com a tributação normal de todas as ações listadas na bolsa que não tem essa isenção, né, isenção independente do valor, né, isenção abrangente, porque existe a isenção dos 20 mil e tudo, né, que vocês já sabem, sabem? Vou pôr aqui no link da descrição o vídeo sobre como funciona a isenção dos 20 mil, caso você não saiba, ok? E aí existe uma outra situação que é importante a gente comentar. Alice, ok, entendi, só que eu vendi foi com prejuízo, eu já vendi. E agora? E agora, José, que os prejuízos das ações 7 anões não podem ser abatidos nas ações que não são 7 anões e nem o mercado em nada, tá? Então, não pode colocar esse prejuízo das ações isentas lá no menu renda variável, senão ele vai acabar sendo compensado. Você vai ter que amargar esse prejuízo, ou seja, a receita deu esse benefício pra você, caso haja uma expansão dessas empresas, mas também falou, olha, já tô te dando esse benefício, então você não pode compensar prejuízo. A gente gostando ou não dessa decisão da receita, é assim que a lei funciona e, por favor, comente se você tem uma dessas 7 ações anões que são isentas até 2023. Lembrando que é assim que tomou o elixir do crescimento a partir do dia 6 do 9 e deixou de ser um anão só para a partir de 6 do 9. Foi o dia que eu falei que é o casamento dela com a Receita Federal. Ela não tava casada porque ela não tinha que pagar o IR. Aí no dia 6 do 9 ela casou, ela saiu só a partir de 6 do 9 dessa isenção. Das que compra, das sincas que você compra a partir de 6 do 9. Você espera que outras dessas ações aí das 7 anões de que elas tenham esse elixir de crescimento aí porque quem normalmente tem ações, né? A gente sempre quer que cresça, né? Então, eu quero saber a opinião de vocês também. Vocês têm alguma dessas 7 ações? Você sabia dessa perda desse benefício para as sincas adquiridas a partir de 6 do 9? Comente abaixo e olha só, esse vídeo não é uma recomendação de compra porque na hora que fala que não tem IR é tipo assim Ah, de graça tem a injeção na testa. Não é nesse pensamento, gente porque de graça tem a injeção na testa. Muita gente pensa assim só que não é de graça. Você tá comprando essas ações. Você tem que analisar essa empresa. Você tem que ver se essa empresa é boa. Às vezes algumas empresas ali dessas 7 nem vão ter fundamento. Então, não adianta você ficar focando Ah, não tem IR eu quero ter na carteira. Foco principal é você ver se é uma boa empresa se você vê que ela tem crescimento se a sua casa de análise recomendou que a minha casa de análise é a Suno. É isso que você tem que ver. E aí, de repente você tá em dúvida entre duas, sei lá duas ações que de fato são boas e tudo uma tem a injeção do IR aí é só um critériozinho para ela ganhar e você fazer a compra dela ao invés de fazer a compra de uma outra, tá? Teve muita gente quando eu soltei o primeiro post ficou falando Caramba, vou comprar pra comprar tinha que soltar outro post correndo de falar Gente, é karma! Às vezes a ação não é de uma empresa boa. Então, fica essa observação fica essa preocupação minha pra vocês não saírem comprando disparadamente aí só porque não tem IR analisa a ação porque não existe planejamento tributário de fato eficiente na bolsa. A gente não sabe se a ação vai subir se vai cair o que vai ser o que existe é uma análise criteriosa pra você fazer boas compras e boas vendas se for o momento e o IR é uma consequência o único planejamento que dá pra fazer é vender até 20 mil se você quer desfazer tá próximo desse valor vídeo na descrição também de como aproveitar a isenção dos 20 mil aqui abaixo se você não me segue no Instagram você já me segue no Instagram? Hein? Segue? Olha, gente lá eu posto conteúdo até lá eu tenho um time que responde direct aqui no YouTube eu não consigo responder muito então pula lá pro Instagram segue acompanha os conteúdos se tiver dúvida pula lá pro Instagram segue todos os conteúdos se você tiver alguma dúvida vai lá no direct que eu tenho um time que responde e quando as mensagens são bem fofinhas eles me marcam pra eu mesma responder pra não ficar aquela coisa muito, né? a gente distante quero tá pertinho de vocês e curtiu, comentou se inscreveu e ativou as notificações se sim muito obrigada se não tô esperando um pouquinho deu tempo? você fazer estudo? curti se inscreveu ativar as notificações comentar já fiz o tudo beijo e te vejo no próximo vídeo o que ele tem que comentar? já fiz o tudo já fiz o tudo ahem 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 ahem